Aí ó, ó São Pedro, viu o que que deu ali em cima que não para mais de chover? Meu Deus do céu, já tamo ficando quase louco aqui embaixo. Hã? Estourou um canho? Tá, mas fecha o registro ali então. Diz que era pra dar umas pancadas localizadas, mas localizaram tudo aqui no Rio Grande do Sul. Vão resolver? Não, porque a gente já não tá mais aguentando. Não, tu tá um jeito ali em cima, viu? Não, eu achei que tu tinha desregulado as coisas, mas se quebrou, dá um jeito de consertar ali, tá? Tá bom então. Tchau. Deus do céu, o que vai fazer com essa chuvarada aí? Acho que estourou um canho ali em cima. Mas vamos fechar o registro. E vivo nem, acho que a gente é bobo.